Olá a todos e a todas, vou falar um pouco sobre o artigo intitulado Planejamento e Financiamento da Mobilidade Urbana na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, um artigo que eu publiquei agora em 2020, esse artigo foi elaborado em 2019 e ele foi publicado na revista GeoEdge do Instituto de Geografia da UERJ, ele compôs um dossiê intitulado Políticas Públicas e Território Análise da Agenda Pública na Segunda Década do Século XXI e esse dossiê foi organizado pelos professores Ângela Penalva, Glaucio Marrafon e Pedro Vazquez. O objetivo do artigo foi analisar as políticas de mobilidade urbana para a região metropolitana do Rio de Janeiro com foco na última década e o artigo apresenta, né, como o Estado identificou, diagnosticou as principais deficiências e questões a serem enfrentadas nas políticas de mobilidade e quais ele, quais decisões ele tomou em relação a essas questões e principalmente onde se localizaram as principais intervenções e investimentos no território da região metropolitana. A pergunta que norteou a discussão desse artigo foi se esses investimentos, se essas intervenções, elas enfrentaram as desigualdades numa escala metropolitana e o olhar principal, né, de avaliação feita foi com um olhar específico no planejamento e na gestão pública sobre essas políticas de mobilidade urbana. Alguns conceitos importantes, né, foram utilizados nesse trabalho porque ele trata de mobilidade e mobilidade na discussão das ciências sociais atualmente, ele é muito mais amplo do que a ideia de transporte, portanto, os conceitos estão relacionados à ideia de mobilidade na perspectiva dos sujeitos e as suas necessidades e preferências, né, no foco do território e as condições de acessibilidade desse território, né, como através dos sistemas de transporte é possível ampliar e qualificar o acesso ao território e existe uma discussão também dos sistemas de transporte público e privado, mas o conceito central, né, a avaliação central gira em torno dessa perspectiva ampliada que o conceito de mobilidade envolve. E para o desenvolvimento do artigo, eu utilizei alguns dados, né, para fazer essa avaliação, tanto dados de planejamento quanto dados de gestão e investimento. Eu analisei os planos de escala metropolitana desenvolvidos na última década, ou com efeitos para a última década na região metropolitana do Rio, tanto planos setoriais específicos de transporte, quanto planos mais amplos, onde o transporte, né, a mobilidade foi um dos eixos pontos importantes desse plano, então eu trabalhei com os planos diretores de transporte urbano, o de 2003 e 2005, que está um pouco fora do recorte temporal, mas ele foi projetado para ter efeitos dentro desse recorte temporal do artigo, o plano de transporte urbano PDTU de 2013 e 2015, e o PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana do Rio de Janeiro, publicado entre os anos 2018 e 2019. nesses dados eu utilizei sobretudo os documentos que envolvem diagnósticos e construção de cenários e propostas para a área de mobilidade. Outros dados importantes para o desenvolvimento do artigo foram os investimentos, né, os maiores investimentos realizados, especificamente no âmbito do programa de aceleração de crescimento, na linha da mobilidade urbana, porque esses foram os investimentos de maior impacto, né, no cenário recente na região metropolitana do Rio de Janeiro, dados obtidos através de lei de acesso à informação, próprio site do PAC, né, o portal de transparência do governo federal e também no site do BNDES. Algumas constatações a gente pode adiantar em relação aos planos, né, sobre a, se, algumas constatações podem ser feitas em relação a esses planos, né, primeiro se eles contemplam essa multiplicidade de elementos que mobilidade envolve e a gente pôde identificar que alguns deles, sim, né, contemplam mais as desigualdades em questões sociais e econômicas e alguns não, né, em alguns aspectos não, mas uma questão importante que a gente constata é a despeito de eles considerarem essas desigualdades, muitas vezes elas não estão contempladas na projeção de investimentos a serem feitos, né, prioridades a serem realizados, e a outra questão que a gente consegue identificar é que a questão da acessibilidade, né, essa relação mobilidade-território, ela é bastante negligenciada nos planos, tanto nos PDTUs quanto no PDUI. E em relação aos investimentos, uma outra constatação importante, né, algumas das constatações importantes que eu já adianto aqui, é que os investimentos realizados, esses investimentos de alto impacto do PAC mobilidade, nessa última década, eles, em alguma medida, executaram as prioridades estabelecidas nos planos de transporte urbano, sobretudo nesse primeiro plano de 2003, 2005, com cenário de 20 anos, mas esses investimentos, eles foram essencialmente concentrados na capital, né, na capital fluminense, deixando de lado, não tendo, não priorizando os municípios do entorno e os municípios integrantes da região metropolitana, para a gente ter uma ideia, né, dos recursos disponibilizados pela União, tanto de repasse quanto de investimento para os municípios fluminenses, que compõem a região metropolitana, o município do Rio de Janeiro teve acesso a 7 bilhões de recursos para investimento, enquanto os municípios da região metropolitana não passaram de 300 milhões, isso como referência no ano de 2017, portanto, há um descompasso muito grande por parte da União e do Estado no direcionamento dos recursos, né, concentrando essencialmente na capital e a dependência da região metropolitana na capital, e, então, é o que a gente consegue concluir em relação, né, aos investimentos, que os investimentos realizados nesse período, eles contemplam em alguma medida os investimentos previstos, as medidas previstas nos planos de transporte, né, mas, sobretudo, concentrados na capital, na capital, no Rio de Janeiro, né, na capital fluminense, e para a gente ter uma ideia, só no PAC Mobilidade, tendo como referência o ano de 2017, a cidade do Rio de Janeiro teve acesso a cerca de 7 bilhões de reais, enquanto os municípios da região metropolitana não passaram de 300 milhões, né, isso reforça a dependência da capital, isso reforça a falta de um planejamento de uma gestão efetiva de escala metropolitana, isso reforça a necessidade da gente pensar a questão da mobilidade, né, numa escala que seja adequada às condições de mobilidade no território metropolitano fluminense. Muito obrigada. Obrigado.